Olá, eu sou Edson Marim, estou aqui para apresentar para vocês alguns dos melhores desfiles de moda verão do mundo, especialmente para vocês. Vocês sabem que eu realizei alguns desfiles, então fiz isso com muito carinho. Vamos dar uma olhada? 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 Eu espero que vocês tenham gostado e até em breve.